Agora acompanhe a promoção de faixas do Karatê, esta modalidade bacana, show de bola, que disciplina, educa, você irá acompanhar. Olá amigos do Esporte 10, estamos aqui com uma família do professor Cláudio, que é o nosso professor responsável das atividades aqui da academia, a mamãe Gisele, o Calil e a Rebeca, o Calil e a Rebeca foram promovidos hoje, o Calil vocês estão vendo aí a faixa verde e a Rebeca a faixa vermelha. Professor Cláudio, fala para a gente aqui, primeiramente como pai, você que é professor, preconiza a prática como nós no esporte, arte marcial, mas o que você sente para os seus filhos com relação a prática do Karatê, eles também fazem Judô, com o professor Cláudio, que além de faixa preta de Karatê, faixa marrom de Judô e praticando também marrom de Jiu-Jitsu, fala um pouquinho para a gente sobre a prática das artes marciais na sua casa inicialmente, para a sua família. Isso, eu quero agradecer primeiramente aqui o Sensei Calazans, por esse apoio que ele tem dado aqui ao esporte em São José dos Campos, e dizer que é muito importante na minha vida e na vida da minha família o esporte, o Karatê, o Judô, o Jiu-Jitsu, para a disciplina, autoconfiança, para nós aprendermos também a nos cuidarmos mais, saúde, isso é muito importante. E isso tem contribuído muito para a minha família. O esporte muda, tem transformado aí a vida do Karil, da Rebeca, da minha esposa de Slime e a minha, através de todos esses anos aí dentro do esporte. Obrigado, Sensei Calazans. Então, e você aqui na academia hoje, Cláudio, nessa promoção, quantos alunos ao todo? Hoje, estiveram aqui mais ou menos uns 80, 90 alunos, trocando de faixa, graduando, faixa marrom, branca. Então, 80, 90 alunos tivemos hoje aqui nessa troca de faixa. Gisele, é muito difícil organizar, você, a Gisele, é a esposa do professor Cláudio, Fiel Escudeira acompanhando, passando os comunicados para os alunos, ali na retaguarda, porque é importante esse trabalho, né? Foi muito difícil organizar aí, como é que foi hoje aí? Olha, é um trabalho prazeroso, porque a gente tem o contato com os pais, tem o retorno deles, o quão importante está sendo na vida de cada criança, de cada filho no esporte, não só na área da saúde, mas na disciplina, na autoconfiança, como o Sensei falou. Então, assim, dá trabalho, mas assim, quando a gente trabalha fazendo aquilo que a gente ama, é prazeroso, na verdade, dá muito trabalho. É corrido, mas tem um retorno muito bom. É muito bom, nós vimos aqui as famílias em peso, isso que é mais importante, né? Esse congraçamento, os pais acreditando e investindo no seu bem mais precioso, que são os seus filhos, né? E confiando, a guarda desses seus filhos, pra nós aqui na Academia Calasans Camargo, em outros locais, nas mãos do professor Claudio, que é o professor da linha de frente da arte marcial aqui em São José dos Campos. Esporte 10, 10 dízima esporte pra você, continue conosco, valeu, valeu! Olá, amigos do Esporte 10, estou aqui com a mamãe Cristiane, o papai aqui, ó, o Fabrício, e são pais da Gabriela, essa Miss Karatê, essa moça linda que foi promovida hoje para a faixa amarela. Vamos começar um pouquinho com o papai primeiro aqui. Quanto tempo que ela pratica? Começou agora. Começou com tempo, uma semana, né? E vocês colocaram no Karatê por quê? O que deu esse salento pra família, tá trazendo aí pro Karatê, modalidade de arte marcial? Hoje é bastante misto, a minha mulher quase não fazia arte marcial. Hoje é muitas fases, incomum, né? Devido ao que ela brinca. Mas por que vocês trouxeram a família trouxe a Gabriela pra arte marcial, pro Karatê? Primeiro foi vontade dela própria vir fazer o Karatê, mas principalmente essa questão da disciplina que o Karatê traz pra nos divinos. É importante, né? Exatamente. Mas é bacana, essa formação, realmente as modalidades de arte marcial agregam essa questão da formação, do autocontrole, autoconfiança, disciplina, educação, é muito importante mesmo. Parabéns, feliz? Aham. Beleza? Agora tem que ensinar mais os treinos, né? Tá bom? Vamos aí, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns à família, valeu. Obrigada. Olá, amigos do Sport Desk, estou aqui com o Heraclés, ele que é praticante de Aikido e é papai do Paulo Renato. O promovido hoje na faixa amarela foi pra faixa vermelha do Karatê Shotokan, aqui na Academia Kalasano Escamado. Você já pratica arte marcial? Você sabe dos benefícios. Você trouxe o seu filho pra prática, qual foi aí o seu objetivo de trazê-lo para o Karatê? A arte marcial sempre traz disciplina, a criança, ela traz uma motivação, tem prática de esporte, continuamento físico, tudo bem. Mas a gente percebe muito bem que a grande parteira que a gente traz aqui é a disciplina que as crianças adquirem no prático de uma arte marcial. É verdade, vários pais também têm essa visão, que estão participando aqui hoje e realmente é muito importante. A arte marcial tem esse conteúdo formativo muito forte, só bem que o povo que diz respeito à disciplina, ao respeito aos superiores, aos mais velhos, é o que precisa realmente da sociedade, essa harmonia e um respeito muito à educação. O Sport Desk continua conosco, parabéns pra você. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Na sequência, teremos entrega de kimonos do Lions Club Agostinho Soliva para academias e projetos sociais da Zona Leste, no Clubeca e no Sama, cidade e bairro do Jardim Motorama.